Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao curso Neurointensivismo e Emergências Neurológicas da Medicine Cursos. Eu sou Renan Domingues, sou neurologista e doutor pela Universidade de São Paulo, tenho doutorado pela Universidade de Birmingham, Alabama, pós-doutorado pela Universidade de Lille, na França, e coordeno os serviços de Neurologia do Hospital Samaritano Paulista, Cruz Azul, em São Paulo, além de ser diretor regional de Neurologia, Neurocirurgia e Neurointervenção dos Hospitais Américas, UHG Brasil. Eu coordeno o Ambulatório de Cefaléias e sou professor da Santa Casa de São Paulo e assessor científico do Sereli Codiagnóstico. E sou o coordenador desse curso de Neurointensivismo e Emergências Neurológicas e tenho o prazer de coordenar esse curso, que traz grandes especialistas para discutir temas importantes nas emergências neurológicas, no cuidado intensivo a pacientes com transtornos neurológicos agudos. E nós teremos, então, 40 horas de aula, algumas sessões interativas, curso totalmente online para atualizá-los nesses conteúdos que são de extrema relevância para todos os médicos que atuam de alguma forma em hospitais, em emergências, em UTIs, e que, de uma maneira ou de outra, vão lidar com esses pacientes. E é muito importante esse conjunto de conteúdos porque nós sabemos que o tempo é fundamental no cuidado ao paciente com uma doença neurológica aguda. Cada minuto conta, cada segundo conta. um paciente que tem um acidente vascular cerebral, um minuto representa quase 2 milhões de neurônios. Então, as nossas intervenções têm que ser rápidas, as nossas intervenções têm que ser organizadas para que nós otimizemos todas as medidas. Um estudo realizado na França avaliou o atendimento a pacientes com diversas doenças neurológicas, AVC, quadros de crises epiléticas, cefaleia na urgência, confusão mental, vários outros transtornos. E esse estudo buscou identificar a sensibilidade à especificidade do diagnóstico quando esses pacientes eram atendidos pelo generalista em relação ao diagnóstico neurológico. Então, o que se viu é que, em todas as condições, houve um número expressivo de resultados falso negativos e falso positivos relacionados, então, a essa avaliação, como eu disse, feita pelo não especialista. Então, é justamente através da educação, através da atualização que nós pretendemos precisamos mudar essa realidade e aumentar a precisão não só diagnóstica, mas também terapêutica para esse paciente quando ele não tiver acesso ao especialista na sala de urgência, na sala de emergência. Então, para isso, nós precisamos realmente contar com a avaliação neurológica e, nessa aula, nós vamos focar na avaliação neurológica geral. Nós teremos ainda, em relação à avaliação clínica, duas outras aulas, uma falando da avaliação do paciente em coma e outra falando da avaliação específica do paciente com AVC, através da escala do ENA-AID. E, nessa aula, então, nós vamos focar na avaliação geral, na avaliação daquele paciente que chega com alguma sintomatologia neurológica. Então, o que é importante identificar na história desse paciente? Quais as circunstâncias que esses sintomas começaram? Em que momento? Qual era a atividade do paciente naquele momento? Houve alguma flutuação dos sintomas? Como foi a instalação da intensidade máxima daquele sintoma? Por exemplo, uma cefaleia foi encrescendo, foi súbita? Houve história recente de trauma? Alguma doença recente? Havia algum tratamento em curso? O paciente iniciou recentemente alguma medicação? Alguma medicação com ação em SLC? Esse sintoma é de alguma forma recorrente ou é algo novo? Então, no caso, por exemplo, de cefaleias, de crises epiléticas, isso é muito importante, isso é um escape de crise, isso é uma crise única, uma crise inicial, a abordagem é totalmente diferente. Há sintomas associados com a própria cefaleia, alterações visuais, precordialgia, dispineia, muitas vezes o quadro neurológico é parte de um processo sistêmico de uma doença em outro órgão, em vários outros órgãos. Por isso, é muito importante conhecer o histórico médico anterior desse paciente, se o paciente está consciente, orientado diretamente com ele ou então com algum familiar e avaliar o uso prévio aí de medicamentos, de álcool, tabaco, drogas e tudo isso de uma maneira bastante ágil, né? Porque muitas vezes nós temos que obter parte dessas informações e decidir pela realização, por exemplo, de um tratamento trombolítico ou não, e nós sabemos que nós devemos tomar essa decisão o mais rápido possível. Então, esse processo tem que ser realmente muito ágil. E no exame, né, aqui nós vamos falar primeiro daquele paciente alerta, daquele paciente que não está em coma e que, então, vai ser avaliado em várias situações, várias funções serão, então, avaliadas, e isso vai ser bem diferente naquele paciente que está em coma e teremos, então, uma aula subsequente sobre a avaliação e o exame do paciente em coma. Então, no paciente alerta, é fundamental avaliarmos o estado mental, a linguagem desse paciente, o conteúdo aí das funções superiores, claro, de uma forma ágil, né? Aqui, evidentemente, nós não estamos falando de uma avaliação neurocognitiva aprofundada, mas muitas vezes a sintomatologia do paciente é justamente de uma alteração aguda de memória, de concentração, então, uma avaliação rápida é fundamental em relação a isso, uma avaliação rápida também de nervos cranianos, pelo menos dos principais, daqueles mais relacionados às emergências neurológicas, né? Uma avaliação rápida da visão, uma avaliação da movimentação ocular extrínseca e intrínseca, que nós vamos abordar, avaliação do nervo facial, da fala e, eventualmente, pares cranianos baixos também é importante. Uma avaliação da força muscular, né? Então, a realização de manobras de oposição, manobras deficitárias, sempre que possível, também, avaliação da sensibilidade e reflexos. Então, a avaliação dos reflexos, ela, por exemplo, não é muito importante ou não é importante na avaliação aguda do paciente com AVC. Mas, quando nós estamos diante de um quadro, por exemplo, né? De uma paraparesia, isso pode nos ajudar a distinguir um quadro periférico de um quadro central. A avaliação da coordenação, nós podemos usar manobras clássicas, né? Índex nariz, calcanhar joelho, avaliação, quando possível, da marcha. Então, esses itens englobam, então, as principais áreas do exame neurológico rápido, do exame neurológico ágil na sala de emergência. Então, começando pelo exame mental breve do paciente consciente. Então, nós avaliamos nesse paciente a atenção. E isso já, quando conversamos com o paciente naquele primeiro contato, nós já temos condições de avaliar se ele está atento a nós, aos nossos comandos. Podemos usar provas rápidas, né? De avaliação de atenção, como, por exemplo, cálculos. Muitas vezes é útil nós emprestarmos parte da nossa avaliação cognitiva de consultório. Então, uma parte ali do mini-mental avaliando cálculos. Podemos utilizar outros testes, como dígitos, né? Então, repetir uma determinada sequência de dígitos, né? Podemos fazê-lo, então, em ordem direta. E se achamos que isso realmente é importante, podemos testar também a ordem inversa de dígitos. E isso, então, pode trazer informações sobre o estado de atenção desse paciente. E junto com isso, estamos avaliando também a orientação no tempo, no espaço, a situação, se o paciente está orientado em relação ao contexto no qual ele se encontra naquele momento. Em relação à linguagem, né? A própria conversa com o paciente alerta já vai nos trazer algumas pistas, né? A fluência desse paciente nós avaliamos de imediato, logo quando iniciamos a conversa com esse paciente. A compreensão do que nós estamos falando também, isso faz parte da avaliação da linguagem. Além disso, a repetição, podemos também, se identificamos que pode haver um problema nessa esfera da linguagem, podemos pedir para o paciente ler pequenos trechos de alguma coisa que tenhamos ali à disposição, e, eventualmente, até solicitar a escrita. Evidentemente, né? Que quando nós estivermos falando lá na frente, aqui no nosso curso, sobre avaliação do paciente com AVC, nós temos uma escala bem estruturada, que é a escala do ENI, de Stroke Score, e essa escala utiliza, então, ferramentas já pré-determinadas de avaliação de linguagem, né? Como para, seja para nomeação, seja para descrição, né? Da situação desse desenho, para que nós possamos pontuar adequadamente a linguagem naquela escala. Então, embora seja uma escala desenhada e construída para avaliação do paciente com AVC, eventualmente, em outras situações, esses recursos podem também nos ajudar a fazer esta semiologia, mesmo para o paciente que não tem, especificamente, uma suspeita de AVC. Ainda, no exame mental breve do paciente consciente, podemos, ali, utilizar alguns testes de memória, a retenção de informação, a fixação. Então, aqui podemos, novamente, emprestar alguns itens de escalas do consultório, o próprio mini-mento, então, podemos falar três palavras, vaso, carro, tijolo, e aí, fazemos um teste de atenção, seja com cálculo, seja com dígitos, e logo depois, solicitamos que o paciente repita aquelas palavras para as quais nós demos o comando que ele memorizasse. Então, isso pode ser importante, por exemplo, na avaliação de situações de déficit específicos da memória de fixação, como, por exemplo, na amnésia global transitória, que nós falaremos, aí, ao longo do curso, que é uma situação que se apresenta, aí, com uma certa frequência em unidades, aí, de pronto-socorro, de sintomatologia neurológica, e que, então, essa avaliação pode ser bastante útil para identificar que o déficit é um déficit específico na memória anterógrada. Outra parte, né, dessa avaliação compreende, evidentemente, a avaliação do humor e do afeto, né, se o paciente apresenta alterações de humor, o comportamento do paciente, ele será, por nós, analisado durante todo o tempo da nossa consulta. Se o paciente está agressivo, se tem uma apatia, então, alterações súbitas no humor e no comportamento, sem dúvida nenhuma, fazem parte, também, da avaliação de um grande número, aí, de doenças neurológicas. Passando, né, a seguir para a avaliação sumária, aí, dos nervos cranianos, né, nós podemos fazer uma avaliação visual sumária, onde podemos testar a acuidade visual. Nós podemos até utilizar um cartão de Snellen específico, né, isso daria uma maior precisão, mas, às vezes, apenas testar em um e outro olho se o paciente está identificando objetos ou estruturas que estão dentro da sala, se ele conta dedos. Numa avaliação rápida, às vezes, isso é mais factível. Então, a utilização de objetos aí do próprio ambiente. Nessa avaliação visual, né, além, então, do exame da acuidade, nós podemos realizar, então, um exame de fundo de olho, que é importante, um sem número, aí, de condições, né, relacionadas, por exemplo, à hipertensão intracraniana, e a campimetria, né, de confrontação, onde nós vamos identificar, testando, aí, ambos os olhos, a presença ou não de alterações do campo visual, como, por exemplo, as hemianopsias. Então, as hemianopsias podem ser importantes aí na caracterização, né, de lesões focais agudas do sistema nervoso central. Seguindo ainda nos nervos cranianos, falando agora do reflexo pupilar, que é extremamente importante na avaliação, por exemplo, né, de uma neurite ótica aguda. Então, é um reflexo que encontra-se alterado, né, de maneira bastante precoce no curso de uma doença aguda do nervo óptico. Então, devemos testar o reflexo pupilar direto e o consensual, para avaliar, então, se o distúrbio é um distúrbio aferente ou eferente, né. Então, quando nós testamos o reflexo direto, né, e ele está comprometido, e o consensual, né, quando estimulamos contralateralmente com a luz e, nesse momento, a constrição da pupila, isso indica um defeito aferente, portanto, sugerindo uma lesão aguda do nervo óptico. Seguindo a avaliação da motilidade ocular extrínseca, onde nós testamos aí todos os movimentos oculares extrínsecos, né, lembrando que todos eles, exceto a abdução, que é feita pelo reto lateral, enervada, então, pelo nervo abducente, e o movimento inferior e medial, que é feito pelo oblíquo superior enervado pelo troclear, todos os outros movimentos oculares extrínsecos são realizados pelos nervos óculomotores, que também participam, né, do reflexo pupilar. Então, nós temos esses dois elementos aí avaliando, né, esse nervo crâniano. Então, essa é uma parte extremamente importante, né, nós teremos aí, ao longo do curso, uma aula sobre as diplopias agudas, uma situação frequente, e essa é a primeira avaliação que vai nos levar à investigação desses casos. Seguindo na avaliação dos nervos crânianos, então, podemos e devemos avaliar, então, em diversas situações, principalmente aquele paciente que tem algum tipo de alteração sugerindo, né, um comprometimento aí de nervos crânianos, que pode ser uma doença de tronco ou uma doença extra-axial envolvendo aí regiões da base do crânio, a sensibilidade facial, né, o exame sensorial do nervo trigêmeo nos três territórios, e também a avaliação do nervo facial. Nós sabemos que uma das situações frequentes, né, em pronto-socorro clínico, geral e neurológico, são as paralisias faciais, e, na maior parte das vezes, são paralisias faciais periféricas, né, onde nós temos a paralisia da face nos dois segmentos, né, no segmento superior e inferior, diferente da paralisia facial central, que afeta o segmento inferior da face. Nós temos que ter isso em mente, mas, por outro lado, temos que encarar isso com muita cautela, porque, muitas vezes, o quadro semiológico parece de uma paralisia facial periférica e pode, sim, ser sintomatologia de um acidente vascular cerebral. Então, há uma certa sobreposição, devemos, então, encarar isso com muita cautela, particularmente em pacientes que tenham fatores de risco para a doença cérebro-vascular. Na avaliação da força, né, temos que avaliar sempre a simetria, né, comparando o lado direito e esquerdo. Isso nós já começamos a fazer desde a inspeção do paciente. Então, às vezes, um paciente que chega trazido, né, numa ambulância que está na maca e movimenta somente um lado do corpo. Nós já observamos isso na inspeção. E, a partir daí, fazemos manobras, as manobras de oposição dos principais grupos musculares, proximais e distais, e provas gravitacionais, né, dos membros superiores, a prova dos braços estendidos, membros inferiores ao Mingazine, que está aqui representado. No ENAED, a gente tem provas específicas, né, e com uma contagem de tempo bem determinada, né, então, contando até 10 membros superiores, contando até 5 membros inferiores, mas isso vai ser falado de maneira mais detalhada quando tivermos a aula de avaliação inicial do paciente com AVC. Existe uma escala de graduação da força que é útil e, em consultório, ela é feita de maneira mais detalhada, em unidade de emergência, de uma maneira mais ágil, né, mas, de maneira geral, podemos dizer que ela vai de zero para uma ausência total de movimentos, para 5, que é a força normal, passando pelo 1, onde nós temos movimento visível, mas sem movimentação da articulação, 2, como a movimentação articular visível, mas sem vencer a gravidade, 3, vencendo a gravidade, mas não exercendo força contra o examinador, 4, contra a resistência, mas menos do que o que seria se esperar para aquele paciente. Seguindo, avaliamos, então, a sensibilidade. No exame de consultório, muitas vezes nós testamos várias modalidades, sensibilidade superficial, sensibilidade profunda. Na sala de emergência, nós podemos ser mais breves nessa avaliação, avaliando principalmente a sensibilidade superficial, tátil, dolorosa, mas o importante é sempre fazer essa avaliação considerando a simetria, né, testando, então, ambos os lados nos três grandes segmentos, face, tronco e membros. Como eu já disse, né, os reflexos, eles são importantes em certas situações, por exemplo, no paciente com AVC, essa não é uma avaliação útil, mas em situações onde é importante diferenciar um quadro periférico, uma síndrome do neurônio motor inferior de uma síndrome do neurônio motor superior, essa avaliação, então, pode ser útil. Então, apenas para nós nos lembrarmos, existem os diferentes níveis de integração dos reflexos. Em membros inferiores, nós não precisamos, em membros superiores, aqui estão, na verdade, todos os reflexos, mas em membros superiores, não precisamos testar todos eles, podemos testar, por exemplo, o bicipital e o tricipital, que estão integrados em diferentes níveis, e no caso, né, de membros superiores, né, podemos, como já disse, testar esses reflexos, né. Em membros inferiores, podemos testar o reflexo patelar, o reflexo aquilio, não necessariamente havendo necessidade de testar todos esses reflexos, e volto a dizer, isso será útil em determinadas situações clínicas, onde pode nos ajudar a identificar a topografia da lesão. O exame da coordenação, então, nós podemos testar, então, em membros superiores, o índex nariz, em membros inferiores, calcanhar joelho, isso é relativamente simples, né, de ser feito, mesmo no paciente que está acamado, enquanto que a marcha, ela será testada somente naquela situação, onde isso for possível. Então, nem todo paciente, na sala de emergência, poderá ser testado em relação à marcha, né. Então, nós temos vários padrões, a marcha cerebelar, a marcha estapédia, que indica, então, uma lesão de nervo periférico, uma lesão do sistema nervoso periférico, né, com um déficit de dorsoflexão do pé, a marcha ceifante, que é uma marcha que indica, aí, uma espasticidade, possivelmente, num paciente que tem uma sequela, ou de um AVC, ou de uma lesão medular. E esses, então, são alguns, né, dos padrões que nós encontraremos. Há outros, como, por exemplo, a marcha que indica, né, uma ataxia sensorial, que pode refletir, então, uma lesão cordonal posterior, mas, de uma maneira geral, né, esses são os padrões mais importantes para uma avaliação neurológica rápida, né. E algumas situações práticas, né, em termos de nomenclatura, então, nós temos monoplegia, hemiplegia, diplegia, quadriplegia, em que situações? A monoplegia, quando nós temos um déficit, então, pode ser uma monoplegia, ou monoparesia, e um membro específico, né, uma hemiplegia, ou hemiparesia, quando nós temos um déficit, em um hemicorpo. Uma diplegia, quando nós temos, então, segmento, membros inferiores, então, nós teríamos, então, um quadro de uma paraparesia, ou paraplegia, né, então, é um tipo específico de diplegia, ou diparesia. E a quadriplegia, ou quadriparesia, quando afeta, então, os dois hemicorpos. Então, como eu já disse, né, a paraplegia, a paraparesia, é um tipo específico, né, de diplegia, afetando membros inferiores, e a tetraplegia, ou tetraparesia, quando afeta, então, os quatro membros, e o tronco. Muito bem, então, aqui, nós fizemos uma exposição geral da avaliação do paciente alerta, mas, o paciente alerta, nem sempre é um paciente orientado, então, muitas vezes, nós temos situações em que o paciente está acordado, está interagindo, mas apresenta um quadro agudo, ou subagudo, de alterações de funções superiores, então, aqui, nós temos que ter algumas premissas adicionais, na avaliação desse paciente, por exemplo, o paciente com delírio, né, que é um paciente que pode até estar alerta, mas que tem um comprometimento da capacidade de focar, manter ou desviar a atenção, geralmente, de instalação gradual. Ele frequentemente se distrai na conversa, é um paciente que pode estar sonolento, letárgico, até mesmo semicoma, mas ainda não se enquadra na categoria de um paciente em coma, como também pode estar em um estado de hipervigilância, né, o que pode ser visto, por exemplo, no paciente com abstinência, seja de álcool, seja de drogas sedativas, opioides, problemas cognitivos, perceptivos com alteração de memória, desorientação, dificuldade da fala, distúrbios, né, de percepção com alucinações, delírios, então, isso pode ser, então, a apresentação clínica de um paciente com delírio. Então, o quadro clínico, ele difere, né, de uma demência porque tem uma instalação muito mais aguda, subaguda, né, enquanto a demência tem uma evolução crônica ao longo do tempo. O delírio, ele tende a ter uma gravidade maior no período da noite e, dentre os delírios, né, nós temos, então, o delírio hipoativo, onde o paciente tende a ter mais sonolência, mais fadiga, estar mais deprimido, diferente do delírio hiperativo, né, onde o paciente tende a apresentar uma hipervigilância, às vezes, agressividade, e isso pode, então, ser o único achado de uma doença sistêmica. Nós sabemos que pacientes idosos, né, teremos mais à frente uma aula de avaliação clínica, abordagem e tratamento de pacientes com delírio na emergência, visto que pode ser a única alteração de uma infecção, por exemplo, pulmonar, urinária. E, no quadro do delírio, né, o paciente pode até ter alterações focais, mas não fazendo parte daquele quadro do delírio, né, pode ser uma sequela prévia, mas o delírio é um distúrbo que tende a ser mais difuso. A escala Confusion Assessment Method, ela nos ajuda clinicamente a identificar um delírio e diferenciar de outras situações, como, por exemplo, uma demência, às vezes, difícil essa distinção. Então, nós temos quatro itens, né, e para o diagnóstico clínico de um delírio, nós temos que ter três desses itens, sendo que o um e o dois são obrigatórios, e o três e o quatro um ou outro, né, então, temos que ter três ou quatro itens, sendo que os dois primeiros são obrigatórios. Então, primeiro, início agudo ou flutuante, né, onde nós avaliamos se há alguma alteração recente do estado mental, alguma alteração de comportamento que varia ao longo do dia, né, então, quando isso é positivo, nós dizemos que esse critério está preenchido. O critério dois, de desatenção, há dificuldade de focar ou o paciente se distrai com facilidade? Então, se positivo, critério dois, preenchido. pensamento desorganizado, o paciente tem pensamento sem lógica ou incoerente, se positivo, e tem três preenchido, né, e alteração do nível de consciência, então, qualquer um que não seja o normal, né, hipervigilante, letárgico, estupor, o coma, evidentemente, já vai para uma outra situação, mas qualquer uma dessas três situações caracterizaria, então, uma alteração do nível de consciência. Muito bem, então, essa é uma apresentação geral de uma avaliação inicial de um paciente alerta, um paciente não em coma, que chega na unidade de urgência, na unidade de emergência, dando, então, alguma sequência nessa avaliação neurológica que nós podemos realizar. esse tema, esse tópico da semiologia, nós vamos voltar em algumas aulas subsequentes no nosso curso, mas essa é uma abordagem inicial que nos permite um bom entendimento daquilo que está acontecendo com o paciente com uma alteração neurológica aguda. Muito obrigado. Tchau.